E aí pessoal, tudo beleza? De volta aqui com o senhor da caça de Shadow of Mordor. E no vídeo passado eu tentei derrotar um primeiro capitão aí, foi bem punk pegar ele com todos os seus guarda-costas. E nos próximos agora eu vou fazer as missões Nameses aqui para tentar capturar mais capitões. Na verdade eu até trombei com um aqui, sozinho. Vai tomar uma cabeça, deve ser bem difícil, tem flecha de veneno parece. Não, eu não quero morrer. Volta aqui filho. Volta aqui. Você pode jurar de morte, comandar também. É uma das coisas que você pode fazer, mas eu quero informações. O comandar você vai fazer ele atacar algum cara específico. Cadê ele? Ele estava aqui perto. Esse aqui tem informações importantes. Esse carinha aqui é bem forte, velho. Mas a gente vai liberar todo o tabuleiro aqui. Vamos ali pegar aquela questzinha aqui. Para capturar mais capitão. Eu peguei um. Deixei ele ali de boa. Aqui vai ser um duelo, vai dar para a gente pegar mais um. Eu vou tentar pegar o mais forte, que é o tank ali. Mas pode ser que não consiga, porque ele é um berserk. Tu acha que dá conta de mim? Tu é um lixo. Eu te mato se precisar. Pode falar o que quiser. Então aqui... Eu vou tentar detonar a galera. Vou pegar esses... Esses... Caras aqui primeiro. Esses batedores, que eles são bem... Eu vou pegar os dois. Seu verme, o único lojento tem que morrer, igual guardiões lojentos. Nossa, não consigo, não. Vai vir a galerinha deles aqui. Ele já morreu. Sobrou o fortão que eu queria. E agora é pegar ele aqui. Ele ainda vai ficar mais forte. Quem ganhou? Tá certo. Se protejam! Se protejam! Mola nojento! Aqui eu posso comandar ele. Quando eu comando ele, eu consigo fazer ele atacar alguém. Esse aqui já não tem quem dominar. Então deixa eu ver aqui quem tá com o guarda-costas. Esse é o guarda-costas desse, velho. Interessante que é o guarda-costas desse. Esse último aqui, ó. É o mais forte deles, que é o carinha que fica... Vamos tentar fazer com que esse ataque é esse. Só pra vocês verem como funciona. Acho que no gameplay do jogo eu não... Olha aqui, já caiu bastante gente. Deixou uma runa ali. É bom pegar. Eu tô com espaço de runa vazio, então... Aqui não tem muita coisa pra ser feito. Onde que foi a batalha que eu criei aqui? Cadê ela? Ué, era pra ter aparecido aqui, velho. É aqui, ó. Ela tá aqui. Eu vou tentar pegar essas informações aqui primeiro. Tá cheio de runa caída pra um canto ali. Cheio de ghoulzinhos ali também. Tá cheio de ghoulzinhos ali também. Não sei se era esse que tinha as informações. Mas tá certo. Aqui eu posso jurar. Esse aqui de morte. Ele além disso, ele vai ficar bem mais forte. Dá uma chance de uma runa. Hora do sangue. Pode ser que o duelo dê ruim aqui. Porque ele é um... É um... Um cara que tá jurado de morte contra um... Dando corpo a corpo. Você não presta nada além de dor e encrenca. Você não é nada comparado comigo, seu verme idiota. Tando longe. Vou pegar esses perserters aqui. E aqui o objetivo é matar ele mesmo, velho. Sou esperto demais pra isso. Que eu quero ver se ele vai dropar uma runa. Olha, ele dropou uma runa épica aqui, ó. Como eu precisava. Apesar de que minha espada tá com todas as runas réplicas. E o carinha ali, meu, subiu de posto. Morrerá. Como viveu. O que ela tem aqui de bom? Vamos lá ver. Armas e runas. Ela aumenta a duração do atordoamento e da derrubada no clarão espectral. Não é uma coisa interessante aqui. Mas... Isso aí que acontece quando a gente desafia os carinhas. Uma coisa que eu posso fazer aqui é você vincar e pegar os carinhas de baixo. E aí eu volto aí no próximo vídeo com os carinhas já todos posicionados aqui pra pegar o chefe. Então o que você vai fazer? Um deles aqui, você pode pegar esse carinha aqui e mandar ele trair o chefe dele. Aí vai gerar uma contenda. E na hora que gerar essa contenda, você pode pegar com mais caras e detonar ele. Então aqui eu vou tentar pegar o máximo de carinhas que eu preciso pra detonar. Mas o objetivo vai ser esse. Pegar os carinhas e dominar eles. Você já jogou o jogo base. É basicamente isso que a gente faz no final. E detona todos os capitões. Eu vou tentar pegar o máximo aqui pra fazer isso. A partir daqui, pessoal, vai ser basicamente uma copilação de vídeos. Que eu vou fazer como pegar aqui os capitões. Então, tipo, o primeiro que eu vou tentar pegar é esse aqui que tá mais atrás. E tentar transformar ele num... Deixa eu ver onde que ele vai tá. Acho que aqui já tá até marcado aqui. Porque não apareceu. Ele tá aqui dentro de um... Nossa, dentro de coisa difícil. Vamos pegar esse aqui. Pegar esse que tá aqui. Talvez ele seja até mais forte. E aí já dê pra fazer alguma coisa do tipo. Tipo assim. Precisamos de mais Krog. Empinem tudo. Pra quando nunca morto tentar explodir tudo. E queimar também. Bom, aqui vai ter um banquete. Esse aqui. Eu já enfrentei ele. Num dos vídeos passados aí. Ele acabou sendo... Bem fortinho. Vocês mereceram. Todos nós. Então, sendo um banquete. Dá pra gente envenenar o Krog aqui. Então, você pode... Já me viram aqui. Quando você luta com uma aranha, ignore as patas. Mire na cabeça. O cara já me viu, velho. Semana passada, um Krog enorme estava atacando um posto alcançado. Olha que era o cara. Ei, é o guardião. Sangra o cheiro. Eu matei o cara que estava do meu lado. Será que dá pra acertar aquela... Nossa. Tem ódio de queimar. Então, ele ficou mais fortinho ali. Sua morte lenta nos dará uma boa causa pra celebrar a noite. Que isso, o cara não... Toma. Pega lá. Não quero ninguém me atrapalhando aqui, não. Não, não. Já ficou verdinho. E aqui já dá pra pegar ele pra... Fazer o que a gente precisa. Eu vou colocar ele como... Vou tentar fazer ele ficar como iniciante. Deixa eu ver se tem como fazer a iniciação dele aqui. Não, não tem. Eu tenho que matar esse aqui primeiro. Só que eu queria pegar esse aqui pra mim. Vou tentar aquele ali, ó. Que a gente coloca ele como iniciante do... Do coisa. Ó, que apareceu. Cadê uma missão? Que tinha aparecido uma missão aqui, velho. Ah, tá aqui, ó. Vamos tentar fazer ela. Essas de cor azul, elas acabam sendo formas de você fazer com que os seus capitões marcados fiquem mais fortes pra hora que você for... É... Atacar o chefe deles. Então é interessante vocês fazerem algumas. Esse vídeo aqui vai ser basicamente eu fazendo algumas dessas coisas. Talvez a gente vai ter alguns cortes aí, algumas edições, mas... Basicamente vai ser fazer nessa luta aqui. Eu vou tentar marcar o outro. Não vou tentar deixar ele sem morrer. Marcar o máximo de fichinhos que eu conseguir. Aqui parece um bom lugar pra descoberar. E depois você pode usar a aceleração de tempo pra deixar eles fortes. Vou tomar uma pancada até do meu lado aqui. Mais dois ali, ó. Minhas tropas vão matar você ou eu vou! Aí o carinha chegou agora. Acabou o que deu pra fazer. Ah, posso comandar ele. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele iniciar. Tem como iniciar. Como guardar costas, alguma coisa do tipo. Vou tentar matar esse daqui de novo. Vai ser duas vezes morte pro cara. O outro ficou mais forte. E aí, à medida que você vai fazendo isso aqui, eles vão se fortalecendo aqui na coisa. Se você apertar Y, o tempo vai avançar, essas missões de Nemesis e campeão vão se resolver. E você vai conseguir já ter aí o objetivo da quest aí, já completado mais rapidinho. Aqui tem duas provas de fogo. Essas provas de fogo geralmente é eles caçando, então não... não, não sabe o que ajudará. Vai ter uma boa promoção. Vem, pode, não ! Não tem ninguém. é um duelo esse colecionador que também parece ser bem forte então tá na hora é legal você pegar ele aqui meus ouro que sabem que não podem comigo você já era a morte para você lenta agonizante e miserável morte e em cima da ponte velho é só ver nem sei quem tem ainda que mais é ele aceita dando a distância só deles caiu o cara morreu jogado de cima da ponte velho e aí o carinha que era o meu ele ganha poder assume o lugar do outro dessa forma aqui então tipo que ele vai para cá acho que daqui você consegue mandar ele ser um dos guarda-costas dele aqui então eu quero ver se eu consigo pegar esse aqui eu tenho que achar um cara ali pra achar um um orquezinho aqui para mim poder eu vou pegar aqueles lá e aí É! Tem alguém que mata ele! Pare de atacar a gente! O que é isso? Já era! Deixa eu ver se eu consigo mais informação aqui. Consigo. Eu quero informação desse daqui. Acho que é esse aqui. Deixa eu ver se é o que. Que eu estou precisando. Olha os brilhantes. Quem que é? Olha os brilhantes. Olha os brilhantes. Ah, é você. Esse aqui vai ser interessante pegar. E aí você vai fazer essas questzinhas aqui para poder dominar os caras. Então tipo, elas são basicamente batalhas contra os orcs. Que é uma emboscada. Então talvez a gente consiga vencer ele. Fiquem alerta, porque eu já fui atacado aqui antes. Prepararam uma emboscada? Peguem eles! E aí? O Mune ataca à distância. Homem ferme! Você tem uma reputação e tanto! Mas será que faz jus a ela? Desculpa no enquanto eu corto ela! Eu já consigo pegar ele. Só que agora... Eu tenho que limpar a galera aqui. Ele pode matar em um piscar de olhos. Eu não quero matar ele não, velho. Eu quero deixar ele vivo. Pra poder pegar ele. E dominar ele aqui. O que não tem como mais obter mais informação. Tem esse aqui, que acho que também deve ser um dos caras. Uma emboscada concluída. Escapou, né? Olha! Lá embaixo! E aqui eu costumo fazer o seguinte. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Agora eu já tenho boa parte do povinho aqui. Já como o meu... Tem uns aqui que estão separados. Tipo que esses aqui... Tá vendo que eles... O único que tem guarda-costas é esse aqui. Os outros eu capturei e eles... Então na verdade tem outro aqui que tem... Aqui tem dois guarda-costas. Eu não peguei nenhum. Esse aqui tá aqui. E esse tá aqui. O que eu posso fazer aqui agora. É bem interessante. É fazer o seguinte. Se o que eu quero tá ali. Eu vou dar um avançar tempo. Vai ter algumas provas. O poder deles vão aumentar. Esse cara aí não podia aumentar tanto o poder dele. Porque ele é quase imortal. E aí vai aparecendo novos orcs aqui. Pra... Pra você... É... Trabalhar com eles, sabe? Então tem alguns que aparecem desconhecidos. E já tem uns que a gente vai dominar. Então eu vou tentar pegar esse aqui. Que eu acho que é um dos mais... Os punks que vai ser. Ele tá pra cá. Aí ele tá aqui ó. Eu acho que vai ser super difícil pegar ele. Porque... Ele deve ser... Deixa eu ver o que que ele tem aqui. Eu ainda não tenho fraquezas dele. Então deixa eu ver se eu consigo achar alguma aqui. Tem uma... Uma coisinha aqui. Eu vou aproveitar que eu tô aqui. E já vou pegar ela. Vou fazer. Talvez ajude. Aumentar aí o poder do... Do carinha aqui. Uma execução. E... Eu tô com outro carinha aqui que é bem forte também. Eu posso marcar aquele que tá sendo executado ali. Mas aquele ali vai ser difícil. O senhor do escuro não vai tolerar você. E eu também não. Não era assim que era suposto ser! Você pode fazer isso aqui ó. E aí ele foge. Claro que o outro ali. Deixa eu ver se no comandar dele aqui. Onde que ele tá? Bom. Eu não consigo ainda. Fazer eles. Tem que subir ali pra aquela... Que vai ser bem punk pegar e tentar pegar esse cara aqui né. Já subo ali com isso Deixa eu ver aqui onde que ele tá Deve ser aquele ali Não Esse aqui já era um que Tá livre Tem que achar informação Tem que achar aqui em forma Delator aqui pra achar ele Seria bem interessante Mas vamos lá sem delator mesmo E eu acho que ele não tem Eu acho que ele tem Ele tem cara que não aceita furtivo Ele aceita furtivo Você Então coube a mim te eliminar Típico Eu sempre tenho que fazer tudo por aqui Não vai me enganar Agora que essa parte vai ser difícil Ele joga sujo Você nunca vai funcionar A gente vai ter que achar briga no lugar Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui Pegou Nossa não pegou velho Você vai ser suicidado Não pode vencer todos nós Eu não sei se esse aqui vai acabar me vencendo ou ganhando no final Você vai ter que fazer isso aqui Eu não sei se o que você tem Eu não sei se eu não sei se eu não sei Agora sim! Ele já era guarda-costas de alguém e não dava para fazer nada aqui também. Vamos detonar esse daqui. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, aquele abração para vocês. Basicamente vocês tem que ficar fazendo isso. E em algum momento eles vão ser promovidos a guarda-costas, que nem esse daqui. Os que já tem essa fita vermelha e essa fita branca, indica que ele é guarda-costas ou faz parte do acampamento aqui. A fita vermelha quer dizer que tem um duelo aqui em partes. Aquele abração para vocês e até o próximo gameplay de Shadow of Mordor.